E no último sábado, em Parintins, o Poibumbá Caprichoso realizou um grandioso show para apresentar as novas toadas do álbum da temporada 2024 para os torcedores azulados. A obra Cultura, o Triunfo do Povo, norteará as três noites de apresentação da agremiação na Arena do Bombódromo. O espetáculo, realizado no curral Zeca Chibelão, nutriu a confiança dos torcedores azulados que sonham com a conquista do tricampeonato. A nação azul e branca lotou o curral Zeca Chibelão em Parintins no lançamento do álbum 2024 do Boi da Estrela, intitulado Cultura, o Triunfo do Povo. Uma noite marcada por alegria e empolgação dos torcedores. Por aqui, o item 19 está confiante no tricampeonato do Festival Folclórico. Eu vim de Manaus porque eu amo esse banho, eu amo o Parintins, eu amo o festival. E é isso, é por amor ao Caprichoso, é por amor ao boi. É um dos melhores álbuns e aqui dá para provar. Não tem como, a gente está preparado e a gente vai para ele para pegar o tricampeonato e vai dar tudo certo. As novas composições do Toro Negro já fazem sucesso nas plataformas digitais. Para essa turma, apaixonada pelo Caprichoso, que veio de Manaus para assistir o espetáculo, não tem como resistir e ficar parado com o ritmo do boi-bombar. É uma grande emoção porque é o meu boi de infância, é o meu boi, é a minha avó, é caprichoso. Eu sou a única na família nessa caprichoso e é uma emoção. Agora, as tomadas novas, o que achou? As novas maravilhosas, garantindo, tem que se preparar muito. Durante o evento, o cantor Arlindo Neto, filho do eterno pop da selva Arlindo Júnior, anunciou a doação de parte do acervo do pai para o Centro de Documentação e Memória do Boi-Bombar Caprichoso. Eu acho nada mais que justo esse acervo estar aqui onde era a casa dele, onde ele amava fazer show, onde ele amava estar, onde ele amava ter o carinho da galera. Então, aqui vai ser cuidado com muito amor, a galera do Conselho, a diretoria do boi vai cuidar com muito amor. A gente vai fazer um acervo muito bacana para a galera ver, para a galera saber aquela indumentária daquele show e tal. Vai ser muito bacana. Então, estou muito feliz, em nome da minha família, muito satisfatório. Ao todo, 18 toadas fazem parte do álbum 2024. A festa de lançamento contou com participação dos itens oficiais Raça Azul, Marujada de Guerra e demais segmentos do boi. Os nossos compositores que tiveram momentos inspiradores, é um álbum incrível, 18 faixas, que você não consegue virar uma faixa. Tem que ouvir uma a uma, porque cada uma tem uma narrativa muito especial, um suspense, um tom, algo que prende você naquele momento. Caprichoso está no caminho certo, de uma construção de um grande projeto, um projeto elaborado por muitas pessoas, muitos artistas. E, sem dúvida nenhuma, vai sair do Bombódromo como o campeão da opinião pública e que Deus possa nos abençoar. De acordo com o Conselho de Artes, em breve, outra toada estratégica será apresentada para a galera. E assegura que o Caprichoso fará novamente três apresentações grandiosas na Arena do Bombódromo durante o festival. Um álbum que ainda não se deu como terminado. Nós lançamos o Sacaca essa semana e nós ainda vamos lançar mais uma toada para a galera, que faz parte do nosso projeto. Agora ainda, no mês de maio ou início de junho, é uma toada estratégica. Então, é um projeto pensado para o título, é um projeto pensado para a vitória do boi. E que, com o presidente artista, ainda vai receber muito mais atenção, muito mais carinho, como a gente está vendo na compra de materiais que foi maior, do tamanho do galpão, que aumentou para três noites, já não está mais cabendo dentro do galpão. As pessoas já começam a sentir, né, como é que nós estamos preparando os três blocos de apresentação para a Arena do Bombódromo. E na noite de sábado, quem fez o chão tremer foram as camisas encarnadas. O Boi Bumbá Garantido lançou o álbum Segredos do Coração e os torcedores não deixaram de acompanhar com muita alegria a apresentação dos itens oficiais do boi. Em uma noite tribal, o Boi Bumbá Garantido contou com seu grupo encarnado mais que especial e deixou o lançamento do álbum Segredos do Coração, registrado na memória dos apaixonados pelo boi. Muita emoção, é minha segunda vez aqui, já sou garantido porque o boi me conquistou, meu coração. Um, dois, três e já! Sabe de quem eu vou falar, né? Ele é conhecido por sua inigualável contagem e apresentação. Um, dois, três e já! O apresentador Israel Paulaim fala sobre o que o torcedor da Baixa do São José pode esperar dele para este ano. Esperar um apresentador, torcedor, como sempre, entregando de corpo e alma a sua vida, a sua história dentro daquela arena. São 22 anos de muita dedicação e amor ao garantido. E é uma transpiração da arquibancada para a arena, da arena para a arquibancada, que a gente vai fazer aí uma simbiose de tudo isso dentro daquele espetáculo que só de imaginar já arrepia, já vem de dentro da alma e do coração. A noite vermelha e branca trouxe ao palco todas as vozes que estão presentes no álbum. Entre elas, uma inconfundível, a do consagrado Davi Assayag. Quem trouxe a leveza de bailarina para o palco foi a sinhazinha Valentina Coimbra, que foi campeã no ano passado e garantiu que neste ano também será nota 10. Muita emoção, acho que o ano passado o que eu mais trouxe de essência foi justamente a alegria da sinhazinha, uma menina que brinca de boi com seu boi de pano e é nessa linha que eu vou seguir me divertindo, brincando com a minha galera vermelha e branca e tirando os nossos 10. Paquetá, o pajé do Boi da Baixa, falou sobre a emoção de ver o sambódromo lotado. É sempre grandiosa, né? Estarmos próximos da galera vermelha e branca, hoje nesse momento histórico do Garantido, mais uma vez o sambódromo lotado, expectativa total para o nosso festival. Terça-feira teremos a nossa grande alvorada comemorando 49 anos, né? E já já, mais um grande momento que eu estarei no palco com essa galera maravilhosa. E nessa noite, o Garantido trouxe o melhor no seu quadro musical. Foram apresentadas as 15 faixas do álbum, além de toadas já conhecidas e as novas coreografias. Graças a Deus, a gente tem um álbum maravilhoso. Quando a gente ouve a primeira vez, a gente acha que não é tudo isso. Mas quando você vai ouvindo com o passar do tempo, você acaba se envolvendo, acaba sentindo um pouco a toada e você acaba traduzindo em coreografia. As coreografias, a gente trabalhou de uma forma mais leve esse ano, para facilitar para todas as idades, para todo mundo aprender mesmo. Vovô, filhinho, bebezinho, o que vier para cá. Todas as festas maravilhosas, parabéns a todos os envolvidos. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.